Aqui estou eu circulando no braço mostrando para vocês as melhores oportunidades E aqui você está vendo na Galeria Max que fica no número 149 da Valtier É quase na esquina ali com a Vitor Hugo Vitor Hugo é essa daqui, a esquina Aí eu cheguei aqui, a primeira loja é a Pietro Moda Fitness Eles tem moda fitness desde a tradicional até o tamanho grande Tem a diferenciada Eu vou mostrar tudo isso no detalhe com preço Como é que eles enviam Olha só, aquele short site bonito Tem também, para você, evangélica, que é a academia Tem um destaque aqui importante Eu vou mostrar, tem promoções sempre Eu vou mostrar tudo isso O nome é Pietro Moda Fitness, essa daqui E aqui, um fornecedor que tem muito, mas muito estoque para atender Aliás, essa loja é aquela que forma fila Quando forma fila, sabe como é que é, produto bom Eles tem um tamanho, a numeração que é PMG E depois já muda para o tamanho grande que é G1, G2 e G3 Aqui, por exemplo, estou vendo isso aqui Esse aqui é um tamanho PMG E esse é um P Esse aqui é um P Ele tem o topzinho e a calça O pessoal vai falar Fernando, fala de preço 20 reais atacado, acima de 5 conjuntos 20 reais atacado, comprando acima de 5 conjuntos? Isso, correto, 20 reais, 5 conjuntos Aqui do lado, o que nós temos aqui no Animal Print? Quem está falando comigo, gente, é a Dani Que vai atender você aqui também Tem várias pessoas Mas a Dani que pode te atender aqui E a Dani conhece tudo do produto Isso, esse é um macacão no Animal Print Ele está 40 reais atacado, 45 no varejo Várias estampas Então, eu estou vendo esse aqui Mas as estampas estão todas aqui São essas? Isso, correto Olha aqui, olha quantas estampas Tem preto, liso e tem outras estampas Isso é muito bom E lá no Insta, que eu vou deixar já já para vocês Também tem fotinhos Sim Para você conferir Esse aqui é diferente, né? Tem uma costura diferente aqui, não é? Isso Esse aqui, olha, esse detalhe aqui também Faz toda a diferença Não se re, olha isso Uma faixinha ali Isso, esse é o meu conjunto Color Block Ele sai 40 reais o top e a calça O bojo é removível PMG 40 no atacado, 45 no varejo O conjunto O conjunto, gente Vou mostrar aqui a parte de baixo Até em cima para vocês conferirem Esse aqui é um P, por exemplo, certo? Aqui do lado, mais um conjunto Muito bonito, diferente também Ele tem aqui esse diferencial Que eu vou mostrando aqui para vocês Esse aqui Isso, esse conjunto também 40 atacado, 45 no varejo, tá? Tamanho único esse Ele vai vestir 40, 42 Esse aqui é inteiro, não é? Isso, esse é um macacão No preto liso Eu tenho tapa-bumbum também Com bolsinho Detalhe da fivela também Bem bacana esse tapa-bumbum Sai 20 reais Eu tenho preto, cinza E o animal print O tapa-bumbum por 20 reais E agora, esse conjunto inteiro aqui Esse inteiro, ele teria isso aqui, olha Vou mostrar como é que é isso aqui Isso aqui funciona assim mesmo Ele tem um fecho ali Ah, tem um bolsinho Esse aqui é 20 reais Tem vários tamanhos, não é? Vários modelos É um macacão que é diferente O pessoal vai me perguntar Fernando, fala do macacão Que já saiu o preço Isso, o macacão eu só tenho Por enquanto, só esse modelo Ele é tamanho único No suplex E é com bojo Também bojinho removível Preço dele? 40 reais atacado 45 no varejo Vou mostrar aqui em cima Que o pessoal sempre me pergunta Fernando Eu sou evangélica Mas eu gosto de ir na academia Eu queria uma coisa Que ficasse mais discreta Essa saia aqui Ela já vem junto com a calça? Isso, correto É uma leg saia Uma linha evangélica Ela sai 20 reais Por enquanto, eu só tenho no M No tamanho único É a saia e a calça, 20 reais Isso, correto 20 reais a leg saia Ali do lado, eu estou vendo Um short saia aqui Que é esse daqui Que está na tela Isso, correto É o short saia também Que vem com o topinho Está conjuntinho Sai 25 reais no atacado Conjunto Short saia com top Com top Short saia com top 25 reais no atacado Aí os shorts chegaram ali Vou mostrar já já Mais alguns deles aqui Ah, vou falar de shorts, né? Vou falar Se tem uma variedade grande Aqueles shorts, por exemplo Tipo ciclista Que vai até o joelho quase, não é? Ela vai pegar um aqui pra gente E vai mostrar Vamos lá Esse aqui, por exemplo Um short desse aqui Só um short se eu quiser levar Quanto? Não vende só um short? Só conjunto Só conjunto Então, gente Ah, mas aí ficou barato demais, gente 18 reais Sairia 9 reais cada um, gente Isso sempre no atacado, né? Correto, só atacado Sempre no atacado É bom levar o conjuntinho Pra você revender aí Olha a qualidade, ó Quando a gente mostra ali pertinho assim A gente vê A costura Que é bem feitinha Costura dupla, hein? Costura dupla Ah, quem é logista? E conhece Olha só A costura dupla Tá aqui Isso é importante Aí Os tamanhos que você tem Desse conjunto aqui são M e G M e G E tem outras cores Outras estampas variadas A pessoa quiser no liso Tem também? Tem O preto liso e cinza Esse short é um pouquinho mais curto, né? Isso Esse aqui é um pouquinho mais curto Tá aqui Mas o preço dele é também o mesmo? Não, esse sai de dezesseis Dezesseis Ou seja Dezesseis no atacado Praticamente oito reais cada peça Dezesseis no atacado Pra ser atacado Só repetindo São? Cinco conjuntos Cinco conjuntos Já é atacado aqui na loja Pra entrega, pra envio? Dez conjuntos Correios ou ônibus? Qualquer um Correio, ônibus, transportadora Posso variar os conjuntos? Pegar carro, os conjuntos Conjuntos variados Gente, olha só Olha os lisos que tem aqui, ó A tonalidade do cinza Do preto que eu tô mostrando Ela vai pegar mais um aqui Enquanto eu tô ali mostrando Olha só Esse aqui é o preto Olha só, gente, ó E tá aqui, ó Esse símbolo que você tá vendo aqui, ó Esse símbolo aqui É o símbolo da loja É esse que eu mostrei aqui, ó Olha só Esse símbolo aqui É o símbolo da loja Por isso que é legal você Colocar pra cliente e falar assim Olha, essa marca aqui É a que eu vou trazer sempre A pessoa fidelizou na sua loja Ela vai pedir Essa marquinha aqui da Pietro E aí você vai ter que vender Sempre essa marca Não adianta você colocar um produto Lá com a qualidade inferior Que o pessoal vai perceber Tem diferença Isso é importante, hein Compra na Pietro Aí você fala assim Ah, não, achei um lugar ali Mais barato Não adianta A cliente percebe, gente Ela percebe a diferença Ela vai usar o produto Por exemplo, ó Olha o short sai aqui, ó Animal Print Com o topzinho Os dois 25 reais, gente, ó Olha isso, ó Olha a qualidade Todo o trabalho Rebatido O que ela fala aqui É esse daqui, gente Ela fala que Quem conhece de costura E quem trabalha em loja Sabe o que a gente tá falando Não é aquele trabalho Feito assim, rapidinho Pra poder colocar ali Pra vender barato Não É bem feitinho Ela cuida, inclusive De todos os detalhes Da confecção Do tecido Do corte Ela supervisiona tudo A Dani Por isso que nós estamos Aqui hoje gravando Porque é um fornecedor bom Dani, eu tô vendo ali Uns shortinhos, por exemplo Isso, é desse daqui, ó É desse daqui, né? Então se eu quiser Tô te mostrando Só vendo o conjunto Só vendo o conjunto Então ali tem, por exemplo O cinza, o preto E um camuflado Ali no militar Certo? Se quiser tem também Eu vou seguindo mais Por quê? Porque aqui a gente tem Pode tirar a porta O que você quiser mostrar aqui, Dani? Pode mostrar aí Vamos mostrar o de poliamida 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 Tem suplex Conjunto de poliamida Com bojo Bojo removível Também, tá, gente? Bojo removível É bom removível Dá pra lavar também, né? Sim, sim Pra não quebrar o bojo Aí tira Tem um cuidado maior Muito bom Um desse aqui Que é a calça Mas o top Ele sai 60 reais atacado Certo 60 atacado 70 no varejo 70 no varejo Mas, gente Não é suplex Não, é poliamida É poliamida Poliamida Isso é diferente Aquelas cores neon Você tem alguma coisa aí Pra mostrar pra gente No neon? Tem A gente já mostra no neon O pessoal fala assim Eu quero ir conjunto com neon Por exemplo Tá aqui, ó No poliamida também, né? Não, esse é suplex Ah, esse é suplex Mas ele tem toque de poliamida Mas é suplex Tem um toque mesmo Que eu falei Achei que era poliamida É suplex E, portanto, um conjunto desse É mais barato, né? Isso Olha só Esse daqui ele sai 40 atacado 45 varejos Eu vou fazer Faz conta que eu sou a compradora aqui Eu tô vendo um neon aqui Esse aqui Esse aqui é o que? Esse é o tapa-bumbum É o tapa-bumbum Vou mostrar já já Olha, mais um aqui no neon Cos cruzado Olha só Ah, tá aqui o cos cruzado, gente É isso aqui É disso que eu tô falando Olha isso, ó Topinho Topinho Removível também Bem bacana Muito bom, hein? Preço dele? 40, 45 40 atacado 45 varejo Vou mostrar mais Esse que eu queria mostrar Vou mostrar aqui Tapa-bumbum Olha, tapa-bumbum Esse é o preço 10 reais atacado 10 reais Então tem a partir de 10 reais Na loja, gente Olha isso 10 reais atacado 10 reais no atacado Preto, cinza e rosa neon Preto, cinza e rosa neon Vamos vir pra cá agora Esse aqui que eu tô vendo Aqui no manequim aqui Esse aqui é um conjunto Com bojo também Já mostramos um ali, né? Isso Esse sai 30 reais 30 reais Fernando, você falou Que tem tamanho grande Mas não mostrou ainda Cadê? Vou mostrar Tá aqui Tô chegando perto aqui Plus size G1 G2 G3 G1 G2 E G3, gente Isso que é legal Esse aqui, por exemplo Tô mostrando aqui É o top e a calça Um tamanho grande, né? Isso, correto Esse conjunto Top e a calça G1, G2 e G3 30 reais atacado 35 no varejo Tem o liso E tem o estampado também Gente, é sensacional E as estampas que nós vimos ali Tem também essas estampas Né? Pode ser que uma ou outra Acabe Mas normalmente tem A estampa que você viu No PNG Tem no G1, G2, G3 Muitas vezes, né? É claro que uma ou outra acaba E aí Dá uma variada Dá uma variada Mas Ah, eu vi uma estampa lá Pode ser que acabe Sim Mas se você Vai conferir aqui na loja de perto Vem comprar É melhor pra você E esses daqui São os poliamidas Que você me mostrou, né? Isso, esse é o poliamida Certo Esse daqui é de suplex Olha aí Eu quase não vejo a diferença, gente Ó Suplex, que é o mais barato Poliamida Que é aquele mais reforçado Pra quem quiser E aqui na porta da loja Esse daqui, por exemplo Que tá aqui, ó Esse daí é um conjunto De suplex digital Certo Ele é o treino no M e no G Esse daí Também topinho com bojo E aí se a pessoa for levar Por exemplo, isso aqui Que tem aqui um tule Aqui do lado 25 reais PMG PMG 25 reais Bom, você gostou da loja? É a primeira loja Que fica aqui Na rua Avenida Valtier Bem de frente pra rua Quase na esquina, gente Ó Você vem ali Você tá vendo aqui Que aqui são As lojas do Valtier Popular Você vem Vai passar a Minas de Presentes Vem vindo A Galeria Pequim Chegou aqui, ó Galeria Marquista aqui Bem aqui Na direita Pertinho também Do semáforo Aqui do cruzamento, não é? Da rua Vitor Hugo Com a Valtier Chegou aqui Vai entrar Ela vai vender Na loja pra ser atacado São Cinco conjuntos Ou então Pra enviar Correios ou ônibus Dez conjuntos Vamos ao contato Então que já tá na tela Pra você Pietro Moda Fitness 95447 2940 E tá um insta aí, ó Pietro Underline Moda Underline Fitness Avenida Valtier 149 Gostei do fornecedor Quando o pessoal Atende bem a gente Mostra toda a qualidade Fabricação própria Isso que é importante Tem uma variedade grande Então vale a pena Você conferir Quem ficou até agora Deixe aquela curtida Se você não vende Esse produto Manda esse vídeo Pra alguém que trabalha Com esse produto Com academias Com quem vende Nas academias Aquelas sacoleiras Que vão de academia Academia vendendo Você conhece alguém? Manda no grupo aí Do ônibus Da excursão Que é importante Pra você ajudar também Uma pessoa Que tá querendo Vencer na vida Vendendo produtos De qualidade Pessoas que tão batalhando Assim como você Um abraço a todos E até a próxima gente Tchau